O senhor não vai falar sobre o depoimento aqui, o senhor pode falar então da sua saída do PMDB que não foi divulgado, as pessoas ficaram sabendo assim de forma meio que enviesada? Não estou procurando da publicidade, é nada né. Em relação a esses processos, eu até peço desculpa para vocês, é que é uma decisão minha de não falar agora, é só falar mesmo, contribuir na justiça, orientação da parte jurídica né, muitas vezes eu gostaria de detalhar, ainda vai chegar um momento que eu vou falar né, só que no momento eu tenho que seguir a orientação, mas uma coisa eu afirmo a vocês, eu estou da forma que, do mesmo jeito que eu comecei, eu estou contribuindo com a justiça né, colaborando para que de fato esclareça todas as irregularidades que houveram no governo, infelizmente né, eu já falei, infelizmente, aqui o senhor está detalhando mais, existem mais detalhes que não foram apontados na relação? Eu estou à disposição da corrigidoria, controladoria aqui do estado né, para ver o que que eles têm de procedimentos abertos, de auditorias feitas, de dúvidas que eles têm em relação tome, o que eles têm, o que eu tiver conhecimento eu vou colaborar, contribuir nas informações. Em relação àqueles vídeos que foram divulgados na delação, o prefeito Emanuel Pinheiro, por exemplo, ele vem né, desde que foi divulgado, ele vem declarando que ele vai se explicar sobre os fatos e que aquilo ali foi gravado num outro contexto, existe um outro contexto além do pagamento de propina? Eu acabei de falar para vocês que eu estou, que vou contribuir em todas as instâncias, é minha obrigação, com certeza eu vou na CPI, porque eu tenho que atender, é uma convocação da Câmara, é uma casa administrativa né, um processo que eles estão abrindo e eu tenho a obrigação de colaborar e colaborar em todas as dúvidas que tem ali os parlamentares, com certeza eu estarei lá. Mas o senhor pode reiterar que se trata assim, de fato, de pagamento de propina? Eu falei para vocês, espera a contribuição, porque eu não quero mais chegar correndo, eu não quero correr de vocês, até porque eu não tenho porque correr de passar informações, só que nesse momento eu não vou, é por orientação e por uma estratégica do processo e também tem muitos, é, muitos anexos que foram falados, ainda eles estão investigando, alguns continuam em sigilo como está esse procedimento aqui, eu não sei se é sigilosas informações da Câmara aí, eu não vou antecipar nada, é isso que... Você já foi convocado? Já fui convocado. Houve uma tentativa da defesa do Emanuel Pinheiro em anular a sua delação com o Ministério Público. O que o senhor vê nisso, nessa tentativa dele? De defesa, né? Se ele achou que aquilo era uma estratégia possível, ele tem direito da assessoria jurídica dele. Governador, e o senhor acha que aqueles fatos que o senhor expôs na delação, eles vão interferir, por exemplo, no processo eleitoral desse ano, as pessoas vão pensar em não votar? Não sei, eu estou preocupado nesse momento em colaborar com a Justiça, em relatar todos os fatos, não quero fazer calúnia de ninguém, cada um assume a responsabilidade daquilo que foi praticado de irregular, né? Então, se vai refletir na eleição, não estou preocupado. Hoje eu me preocupo com o Mato Grosso, me preocupo com a população, me preocupo de que tenha um gestor que faça uma boa gestão, que não cometa ilícito como eu cometi com mais pessoas, infelizmente. E eu já entreguei a minha desfiliação, não participo de nada, pela força do acordo também, não vou concorrer a nada, no que eu puder contribuir com a Justiça, eu vou estar à disposição. Mas, assim, ser criticado pelo atual Governador, ainda hoje, depois de quatro anos já de gestão, te incomoda? Ele que deve estar incomodado, né, com isso, porque eu vejo assim, todas as ações que são desenvolvidas são frutos, ainda, que eu deixei do meu governo, né? Esses nomes que foram mudados dos programas todos, eu vejo poucas ou quase nada de licitação, foram feitas novas, em cima dos programas. Eu entreguei o Estado com folha de pagamento em dias, décimo terceiro dia, paguei dia 27 de dezembro de 2014, todos os servidores estavam pagos e o orçamento que eu executei em 2014 foram 13 bilhões e 800 milhões. hoje, arrecada quase 20 não estão no ramo com os servidores e com os poderes, os repassos que são constitucionais. O senhor acredita na honestidade do Governador Pedro, tá? Sim, não. ... ... ... Obrigado.